Eu vim pelo caminho pensando sobre muito do que está acontecendo, para que senão vai faltar, né gente, por isso está lá no pote, cara, aqui dentro. E aí a gente já está juntos há algum tempo, juntos no trabalho, e eu estava te perguntando, você tem filhos? Fala, esse microfone está funcionando? Você tem filhos? Tenho. Quantos filhos, meu irmão? Dois. Dois, casal, menino, menino? Bebês. É? Um de 14 e um de 6. E casal? Meninos, dois meninos. Seu primogênito, quando nasceu e você soube do médico, que era menino, você tratou de tratá-lo como menino? Macho. Botou roupa de homem? Roupa azul. Aleluia. O primeiro brinquedo que você deu para ele? Carlinho. E agora ele está com quantos anos? 14. 14 anos. O câncer é macho. Eu posso acreditar que você está formando o seu filho para ser um homem forte, corajoso? Sim. Posso acreditar nisso? Sim. Posso também sugerir, acreditar que você está formando o seu filho para que ele possa ser o provedor da família e o protetor da casa? Exatamente. Posso mesmo? Só pelo pai. Posso também acreditar, você tem certeza disso? Absoluto. Posso também acreditar que você está formando o seu filho para que ele seja o ombro forte para quando a esposa, a mãe, a irmã, as primas estiverem enfraquecidas, estiverem chorosas, estiverem desanimadas, ele possa ser o ombro forte que ela precisa para repostar? Certo. Certo? Eu posso? Sim, claro. Você é um idiota. Você é um idiota. Você é um ignorante que não é capaz de criar um filho para essa nova geração, você não sabia disso? Você é um ignorante, um retrógrano, um retardado. Engraçado, não é? Cabe em você também a mesma indignação? Estava esperando que você brigasse comigo. Briga comigo? Porque eu estou falando que você é um idiota. Eu estou, eu estou. A indignação te deixou perplexo? Exatamente. Mas eu quero continuar dizendo que você é um retardado. Você está criando um filho homem para ser homem? Você não é digno de ser pai. Não. De acordo com os padrões dessa minoria. Sabe por que a indignação é mais fácil para o Gerson e para vocês que estão aqui? Porque talvez a pessoa que está te acusando esteja agora aqui materializada. Você está me vendo. Você pode me tocar. Você pode responder na minha cara. Mas eu quero dizer para você que a nossa indignação vem dos programas televisivos nas figuras dos seus apresentadores, nas novelas pelas mentes doentias dos seus escritores, dos programas de entrevista dos seus entrevistadores. É assim que está. Agora está até pelas indústrias de sabão e pó, que dizem que você não pode chamar sua filha de princesa. Então eu quero dizer que por mais indignado que você esteja, por gentileza, não fique comigo. Porque me vê é muito fácil. Então o recado que eu quero dar essa noite é simplesmente uma coisa muito simples. Atacou publicamente a família brasileira, vai receber resposta pública. Atacou publicamente as crianças dessa geração, vão receber respostas públicas. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu não tenho medo. Não tenho medo da notoriedade dessa minoria. Não tenho medo do poder que o dinheiro de alguma forma concedeu a eles. Não tenho medo da quantidade de gente que eles carregam nas redes sociais. Eu não tenho medo. Há quem pense que eu vendo jornal. Eu não vendo jornal. Eu não sou... Eu não vendo jornal. Eu quero deixar isso muito claro. Eu não preciso que você compre o Nação Brasil. Eu só quero dizer para você que existe sim uma voz pública que enquanto cospe na tua cara, fala mal do jeito que você cria o seu filho, existe uma voz pública para dizer que é dessa forma que nós criamos homens. É da forma que nós acreditamos que menina é princesa, que homem é macho, que homem brinca de futebol e que menina brinca de boneca. Amém. Quer queira essa minoria que são e vão continuar sendo. Quer queiram a minoria de homossexuais, quer queiram a minoria ou não de ideólogos de gênero, quer queiram ou não essa minoria de esquerdopatas, ainda que eles não digam que sim, dependem da união de homossexuais para nascer, dependem da união de homem e mulher para nascer. Então eu quero dizer para essa minoria que acabou a tolerância, acabou toda e qualquer condescendência. Nós não somos taxados de intolerantes, então eis-nos aqui. Nós vamos fazer jus àquilo que nos tem chamado. Só que podem ficar bem tranquilos, porque conservador, ele não pede respeito na rua com os pendos de fora. Conservador não ataca a fé alheia introduzindo crucifixo no ano. Conservador tem moral, conservador tem argumento, nós temos provas e temos testemunhas. E ainda que não tivéssemos, a criação desde a fundação do mundo é prova irrefutável. O mundo só existe a partir da união de um homem com uma mulher. Tem pastor de renome fechando as portas para mim. Mas eu quero dizer que enquanto os pastores de renome fecham as portas, existem outros escancarando as janelas. E não quero só dizer que a razão está com os evangélicos, não. A luta pela família não é do crente, a luta pela família é do católico, a luta pela família é do macumbeiro, é do maçom, é do ateu, é do mormon, é de toda e qualquer pessoa que defenda a família, as crianças e os nossos valores. É hora de nós ensinando justamente que a distúrta é essa. Que coisa é essa? Colocar no Facebook, pagar uma agência de publicidade para dizer que o teu filho vai ser uma princesa e que você é um retrógrado. A ONU vem dizer, vem colocar um poste chamando Recal para os pais. Para quem não sabe, Recal é uma chamada para conserto ou pior, uma substituição. Ou seja, o Gerson e você, porque criam o seu filho para ser um homem, para ser um provedor, para ser um mágico, para ser um forte? É um retrógrado que tem que ser chamado para uma troca, para uma substituição, porque ele é que está quebrado? Não há mais tolerância. Não aceito mais essa minoria que está gritando que essa exceção do homossexualismo é uma regra. Acabou a condescendência. O Nação Brasil não é um jornal. O Nação Brasil é a sua voz do não contra tudo que essa minoria está tentando fazer para desconstruir a nossa família e os nossos valores. E por que o Nação Brasil está no partido militar? Porque da mesma forma que o Nação não é só para crente, o partido militar não é só para as forças armadas. O partido militar é para quem defende a família. O partido militar é para quem não aguenta mais essa corrupção. Reunidos aqui hoje, a Écio Neves está rindo da nossa cara. Michel Temer gastou um bilhão do nosso dinheiro para se manter no poder. Com o país quebrado do jeito que está. Sem dinheiro do jeito que eles vivem cuspindo. O cara fazer de tudo para se manter no poder é porque você está naquela cadeira é muito bom. Mas esse tempo está acabando. 2018 é logo ali. Depende de mim e de você. Eu não vendo jornal. O Nação Brasil é a sua voz do não. É o único. Tem que ter muita coragem. É por isso que eu repito, não tenho medo. Não tenho medo da popularidade da minoria. Não tenho medo do poder que o dinheiro de alguma forma fez com que eles acreditassem que tivessem. Não tenho medo da quantidade de pessoas que eles arrascam pelas redes sociais. Ainda que sejamos só nós. Somos nós. É a era do conservadorismo. Vamos começar a colocar as coisas nos lugares porque na verdade já passou da hora. Então, essa é a minha voz. Eu sou partido militar porque o partido militar é de todos. Todos os que acreditam na família. Todos os que acreditam no valor, nos valores. E todos os que lutam pelo Brasil melhor. Isso é Nação Brasil. Isso é o novo momento do nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.